Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do ESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta terça-feira, dia 9 de julho de 2019. População de Vitória da Conquista já enfrenta temperaturas abaixo dos 15 graus. O projeto Conecta do CETEP vence premiação nacional. Conferência Estadual de Saúde gera discussão das políticas públicas no setor. Essas e outras informações você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. A Defensoria Pública da União vai fechar as portas das três unidades do interior da Bahia. A população da cidade de Juazeiro, Feira de Santana e Vitória da Conquista perderão acesso aos serviços da Defensoria e o atendimento ficará restrito a Salvador. A medida consta no plano emergencial a ser executado caso a instituição que é autônoma não consiga reverter a decisão do Poder Executivo que estabeleceu até a data do dia 27 de julho de 2019 como prazo final para a devolução dos 828 servidores em atuação no órgão. Os requisitados, como são chamados, representam 63% da força de trabalho administrativa nas 70 unidades da Defensoria pelo Brasil. Para não ficar com as portas fechadas no interior, o órgão depende agora da edição da medida provisória que estenda a permanência dos servidores na instituição, ao menos até a aprovação do projeto de lei 7.922-2014 no Congresso Nacional que prevê a criação da carreira administrativa da Defensoria Pública da União mas que até hoje não foi apreciada em plenário na Câmara dos Deputados. Em 23 de maio, a Defensoria enviou ofício à Casa Civil da Presidência da República demonstrando a urgência e relevância da situação com o intuito de garantir solução política para a questão por meio de medida provisória. E o inverno chegou para valer e as temperaturas vão ficar mais baixas nos próximos dias em Vitória da Conquista. Confira na reportagem de Joana Rocha e Paulo Caletti. Demorou, mas o clima frio tão característico de Vitória da Conquista chegou de forma intensa nesse início de semana. E aí a gente tira as roupas, né, do guarda-roupa, para que a gente possa ficar aquecido. Um passeio rápido pelas ruas do centro e não é difícil ver as pessoas com cachecóis, gorros e casacos. Você desentoca, vai tirando um monte de coisa, é bota, é meia calça, é blusa, é cachecóis que você não via faz tempo, aí você vai desentocando. Eu mesmo estou aqui toda encapotada. Com a altitude média de 923 metros acima do nível do mar, atingindo até 1.100 metros nas partes mais altas, tem morador em Conquista que já se acostumou, e tem outros que esperam o clima frio e charmoso da cidade. O frio, para mim, acho que é uma coisa que é da natureza, né, a gente tem que dizer que é da natureza, mas a gente prepara ele com um blusão, fazer uma atividade física também, que é muito importante, caminhando bastante, né, aquece o corpo, então por aí que eu consigo acostumar com ele, porque estou aqui há 65 anos, estou partindo desse frio, e acho maravilhoso, adoro o clima de Conquista. Gosto muito do frio, né, é uma estação que eu fico esperando o ano inteiro, que a gente fica mais arrumada, mais aquecida, é tudo de bom frio, que venha mais! O conquistante e o visitante que chegar à Vitória da Conquista nos próximos dias deverão se prepararem muito para as baixas temperaturas. Segundo a previsão do tempo, a variação será entre 12 e 23 graus para os próximos 10 dias, ou seja, muito casaco, gorro, casaco... É muito frio por aí. E olha só, a exposição à poluição do ar pode gerar problemas de saúde. Os gases poluentes emitidos por veículos são os grandes vilões. Confira na reportagem de Samara Dias e Paulo Caled. Respirar é o ato de absorver o oxigênio do ar nos pulmões e faz parte da vida. Mas quando esse ar está impróprio, cheio de partículas poluentes, prejudica a saúde e pode trazer complicações para quem já tem algum tipo de doença respiratória e quem não tem, pode até desenvolver. Quem tem essa exposição a poluentes atmosféricos, acaba levando a um processo inflamatório no pulmão. O organismo, ele cabe ao nosso respiratório filtrar, indica que essas partículas cheguem. Mas a medida do tamanho, o organismo consegue impedir a chegada dessa partícula ao pulmão e aí isso ocorrendo leva a um processo inflamatório. E dali vai gerar um problema de uma doença que se for uma exposição constante, vai ser uma doença crônica. A exposição à poluição, como a ocasionada pelo trânsito, por exemplo, gera alguns sintomas. A tosse é o principal sintoma. Tosse, falta de ar, secreção nasal, desconforto respiratório. Mas o que vai chamar a atenção é a presença da tosse, principalmente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, 9 em cada 10 pessoas em todo o mundo respiram ar poluído. E 90% das cidades em todo o mundo tem qualidade do ar inferior, que é recomendado. Para quem vive exposto aos poluentes, esse pneumologista dá algumas dicas. Se for um ambiente onde você pode colocar um ar-condicionado, isolar desse ambiente que tenha uma poluição, tentar um ar-condicionado, deixar um ambiente livre dessa poluição. Agora, no ambiente aberto, usar uma máscara, por exemplo, seria uma forma de amenizar. O PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, vai realizar amanhã o primeiro Seminário de Línguas. Jane Sampaio conversou com a organizadora da atividade. Eu converso agora com Denise Barreto, organizadora do evento, que vai nos passar mais informações. Denise, eu gostaria que você falasse para a gente quais os objetivos da criação desse primeiro seminário. Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde para vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui para falar sobre o PIBID. Esse seminário é o primeiro seminário PIBID de Letras Modernas. Na realidade, nós temos alguns objetivos com esse seminário. Primeiro, a divulgação do próprio PIBID, do trabalho realizado no PIBID, nas escolas públicas. No caso do PIBID Letras Modernas, nós estamos hoje com três escolas. O CPM, o Ademar Pinheiro e o Sanunes. Nossos alunos estão distribuídos nesses três espaços. Em segundo lugar, mostrar o trabalho realizado pelos alunos daquele momento. A resposta está sendo artigos realizados por eles, escritos por eles, sobre o trabalho que tem sido realizado naqueles espaços. E também mostrar um pouco da teoria que eles têm dentro das salas de aula. É uma junção de uma coisa e de outra. E, em terceiro lugar, é mostrar realmente o PIBID para a comunidade. Apresentar o PIBID para a comunidade e inserir mais desejos nos próprios alunos da UESB de participar do PIBID em futuros momentos. Denise, eu gostaria que você falasse para a gente como vai ser a programação nesse dia. Nós iniciamos aqui os trabalhos às nove da manhã. e encerram, a previsão de encerrar, nove não, desculpe, às oito horas da manhã. E encerraremos a previsão de encerrar ao meio-dia. Teremos a apresentação de doze duplas, apresentando os trabalhos escritos, e que depois esses trabalhos serão também apresentados em outros momentos para serem, talvez, inseridos em anais ou, quem sabe, publicação em revista. Obrigada pelas informações. Jeane Sampaio, para o UESB Notícias. E olha só, agora é hora de falar sobre o tempo que segue nublado em Vitória da Conquista nesta quarta-feira. Os termômetros variam entre 10 e 22 graus. Vamos ver agora a previsão para outras cidades da região. O dia também fica nublado em Catiba. Tem uma temperatura de máxima de 20 graus. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o advogado Birajara Ávila. Ele conversa conosco sobre a reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso. Confira a hora certa neste exato momento em Vitória da Conquista, 6 horas e 10 minutos. Nós vamos para um breve intervalo. E já já voltamos com mais informação e conteúdo para você. O amor que morreu, quem se ama faz pra animar, a mais alta e se baixar, fechar os olhos e sonhar, quem amamos com a gente, pra sempre vai ficar. Mas se um dia puder não levar, a esperança pra outro lugar. Entre que o amor pela vida é pra se esvagar. A tradição junina já faz parte do calendário da cidade de Potiraguá, terceiro festival de quadrilhas juninas. Dias 20 e 21 de julho, com premiação de 15 mil reais. Danças, músicas e muita diversão nesses dois dias com o que há de melhor na tradição junina na época mais fria do ano. Participação de equipes da Bahia e outros estados. Dança, show, festival de licor, oficinas de forró e cordel. Venha participar desse espetáculo. Realização, Grupo Culturalizarte. Apoio, Prefeitura Municipal de Potiraguá. Diretoria Municipal de Cultura, Federação Baiana de Quadrilhas Juninas. E SURTE, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante. Reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. A reforma da Previdência está em discussão no plenário da Câmara dos Deputados. Para ser aprovado, o texto precisa de 308 votos, em duas votações. E para falar conosco sobre esta reforma da Previdência e sobre os impactos dessa mudança previdenciária, aqui conosco o advogado e também especialista em Previdência, o Birajara Ávila. Boa noite. Birajara, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando quais são as principais mudanças nesse texto da reforma. Boa noite, Aline. Boa noite, telespectadores da TV UESB. É uma honra estar aqui mais uma vez. A reforma da Previdência traz inúmeras mudanças. Eu acho que nós podemos classificar entre as mais impactantes ou que vão repercutir com maior intensidade. Por exemplo, a reforma da aposentadoria por tempo de tempo. A partir da reforma em si, a renovada, nós teríamos um modelo misto, acumulando com idade, ou seja, aposentadoria para homens com 65 anos de idade, acumulado com 20 anos de contribuição. E para mulheres, 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Dentro desse aspecto, um fator que, se aprovado na reforma, também vai repercutir muito, e de uma forma bem drástica, é a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários. O modelo que nós temos hoje é um modelo que leva em conta uma média aritmética de todas as contribuições previdenciárias de 1994 até agora, se utilizando 80% dos maiores benefícios, ou seja, se exclui os 20% menores. E, na reforma, nós teríamos a decisão de 20% menos, seriam utilizados 100%. E, ainda assim, com um fator que diminui o valor, ou seja, seriam 60%, mais 2% por ano contribuído, além do mínimo. Significa dizer, para que a população entenda de uma forma mais clara, que para que o cidadão consiga atingir 100% do salário benefício, ele teria que trabalhar 40 anos. Ou seja, é uma mudança muito significativa, nós temos também uma mudança bem latente, uma mudança bem drástica na pensão por morte, que hoje equivaleria a 100% do salário benefício. E a gente pode falar sobre os direitos adquiridos, então. Exato. A pensão por morte, por exemplo, ela significaria hoje 100% do salário benefício, hoje ela vai levar em conta o período de contribuição do instituidor falecido, naquela mesma regra de 60% mais 2%. E, além disso, sobre essa base de cálcula, aplicar um fator de redução de 50% mais 10% por dependente. Assim, por linha geral, é só para que a população entenda. Um cidadão teria um salário de benefício de R$ 5 mil. Se ele falecesse, hoje, na regra atual, os seus dependentes, o cônjuge, etc., receberia 100% desse valor do salário de benefício. Com a reforma. Com a reforma, ele teria que calcular qual seria o período que ele contribuía. Se ele contribuía, por exemplo, 20 anos, ele teria 60% dos R$ 5 mil, daí seria para R$ 3 mil. E, em cima desses R$ 3 mil, aplicaria o fator de redução de 50%. Ou seja, se ele teria R$ 3 mil com base de cálculo, com 50%, mais um dependente, por exemplo, 60%, dois dependentes, 70%, ele teria um benefício de R$ 2 mil e R$ 3 mil, quando deveria ter de R$ 5 mil. Então, é uma redução muito, muito grande. Nós temos um impacto, por exemplo, nas aposentadorias especiais, que praticamente vai fulminar esse instituto, porque estão propondo a acumulação de idade com aposentadoria especial e vedando a aposentadoria por periclosidade. Então, todos os eletricitários, as pessoas que trabalham com inflamáveis, etc., que estão nos assistindo, vão sofrer um impacto direto, porque a proposta está vedando a aposentadoria especial para essas pessoas. Enfim, são mudanças muito significativas. Agora, a principal delas, o que chama bastante a atenção da gente, Birajara, eu gostaria até que você fizesse um comentário sobre isso, foi porque, assim, foi uma reforma que não foi discutida amplamente com a sociedade. Não é isso? O trabalhador, ele se queixa muito dessa questão, porque tem gente que nem está entendendo direito o que é e o que significa, de fato, essa reforma. Entende-se, assim, dos impactos e dos prejuízos, mas, de fato, o que vai causar, como que vai ser a violência da população. Realmente, a ciência. Conseguir dialogar diretamente com a sociedade, e continuando amplamente essa questão. E que a gente sabe que vai pesar cada vez mais no bolso do trabalhador. Perfeito a sua análise. O que eu entendo é que o primeiro ponto que eu gostaria, assim, de salientar para o cidadão, para o segurado, principalmente do regime de previdência, é que ele precisa entender que, uma vez preenchidos os requisitos, estabelecidos na legislação que está em vigor, ele tem aquele direito adquirido e pode postular, ainda que após a reforma da previdência. Daí, o que nós estamos destacando muito, os advogados previdenciaristas, é a importância do planejamento previdenciário. Então, assim, esse assunto está em voga, né, hoje, etc., e as pessoas precisam se interar, precisam conhecer, inclusive fazer uma análise do seu período de contribuição, com o cotejo, com a sua idade, etc., e outros fatores, para que as pessoas possam se programar melhor. Como é que, como eu vim observando, essas mudanças precisam achar, a necessidade de criação de recursos, de se ter uma previdência com saúde financeira que posso pagar, mas também levar em conta as características da nossa sociedade, dos trabalhadores, né. Então, por exemplo, não se mostra razoável, ao meu ver, por exemplo, se exigir 40 anos para que a pessoa consiga atingir o 100% do salário de benefícios que ela teria direito. Dificilmente, né. Dificilmente isso vai acontecer. E mais, conquistas históricas, como, por exemplo, os trabalhadores que são submetidos a condições especiais, e tantas outras, nós estamos tendo outras discussões dentro da reforma, como a aposentadoria para o professor, para os policiais, muito se fala com relação, que se tem falado muito na mídia, ultimamente a questão da inclusão dos estados e municípios, porque o que se pretende é diminuir esse déficit financeiro dos sistemas de previdência estaduais e municipais, e a proposta, por exemplo, traz nesse particular, praticamente uma obrigatoriedade com relação ao estabelecimento de previdências complementares, ou seja, traz o sistema financeiro para a previdência, o que pode colocar em risco, inclusive, a questão da projeção disso na vida do servidor público e etc. E nós temos outras questões. Agora, o que você bem analisa, e é importante, que essa discussão tem que ter esse cunho social, ela precisa ser aprofundada nos seios das associações, das entidades, do sindicato, sociedade, e é para isso que o Congresso tem que debater, convidar, eu acho que não pode ser feita de uma forma realmente assodada. Ok. O Birajara Ávila trazendo aqui para a gente informações valiosas sobre essa questão aí do texto da reforma da previdência, que segue para o Congresso, para aprovação, mas infelizmente, né, Biras, como a gente estava conversando aqui, falando em off antes dessa entrevista, assim, uma situação muito delicada, principalmente para o trabalhador, porque não se sabe de fato, né, que previdência é essa que nós, e nossos cunhos e as futuras gerações estarão herdando, não é isso? Perfeito. Eu acho que o importante é se conhecer, né, tem um outro aspecto importante também, a atenção desses vendedores. as regras de tratamento que estão sendo propostas são extremamente curtas, ou seja, excluem a maioria dessas pessoas, e é preciso destacar a importância da reforma da previdência, não só do ponto de vista econômico, como se isso fosse salvar o sistema previdenciário, mas também estudar e aprofundar a avaliação com relação ao dia a dia, o cotidiano de cada trabalhador, porque é o que realmente importa dentro desse cenário. Com certeza. Guirajara, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos aqui no WESB Notícias. Volte mais vezes para trazer para a gente mais informação e conteúdo, para que a gente possa discutir cada vez mais aqui com você, nosso telespectador, mostrando para você realmente de que forma essa reforma vai impactar no bolso do trabalhador. Muito obrigada. Muito obrigada. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre a Conferência Estadual de Saúde que está sendo realizada em Salvador. Confira a hora certa em Vitória da Conquista, neste exato momento, 6 horas e 22 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Já já a gente volta. Faço minha parte alguns minutos de emoção podem causar dor por uma eternidade. pilotar com prudência é sempre um sinal de inteligência. O WES Notícias está de volta. Olha só, com pouco mais de seis meses de implantação, o projeto de integração desenvolvido no CETEP conecta estudantes com a sociedade em defesa da sustentabilidade. Confira na reportagem da estudante de jornalismo, Tamires Batista. Criar, empreender, pensar e acima de tudo agregar ideias. Esse é o intuito do Conecta, um dos muitos projetos desenvolvidos por professores e alunos do CETEP. Fruto de uma ideia que só se concretiza com todo mundo junto, fazendo, vivendo esse Conecta. Porque o Conecta é um espaço aberto para o fazer, para o criar, para o desenvolver. E quando as pessoas se alinham nesse sentido, é que ele acontece, que ele se transforma nesse espaço que a gente tem hoje. No mês passado, o projeto foi premiado em um concurso nacional, sendo o único do Norte e Nordeste a ser reconhecido nacionalmente. E a gente está muito agradecida agora, porque é uma conquista de todos nós. O Conecta não é um espaço só para os alunos do CETEP. E é muito bom que esse concurso evidencia o valor que a gente tem nesse tipo de prática, nos impulsiona também, dá uma motivação maior para nós como professoras, para toda a comunidade, para os alunos. Além dessa premiação, outras ideias concebidas no Conecta foram reconhecidas esse ano. O projeto foi finalista no Desafio Aprendizagem Criativa Brasil 2019 e alcançou o terceiro lugar na etapa estadual do Prêmio de Educação Empreendedora SEBRAE 2019. Mas, para a idealizadora, o mais importante para o Conecta é atrair pessoas. A gente tem a expectativa de que vai conseguir receber melhor esses projetos, vai conseguir receber outras iniciativas e a gente vai ampliar mais esse espaço aqui. Um dos projetos de destaque desenvolvidos no espaço contribui para o bom funcionamento da própria escola técnica. É um controle de acesso, para verificar se o aluno já merendou, já lanchou hoje ou não. Porque como no colégio tinha muitas pessoas que não seguiam a regra, que almoçavam várias vezes ao dia, então começou a faltar almoço em relação a isso. Aí eu desenvolvi esse projeto para poder suprir esse déficit que era em relação ao almoço. Eu tive a ideia junto com o meu colega para poder desenvolver o projeto, que controlasse isso por meio eletrônico, para ter uma questão mais... Ideias, soluções... Maria Eduarda vem do curso de informática, mas aqui aprende com outras áreas de formação. Todo tipo de conhecimento é importante e da mesma forma que eu estou aprendendo muito com eles, esse conhecimento mais da área de agrárias, eles também estão podendo aprender muitas coisas com nós de informática e juntos estamos trabalhando para poder concluir esse projeto aí. A UESB é nossa parceira já há muitos anos, né? A gente divide do mesmo espaço, compartilha do mesmo espaço. A gente já realiza atividade de estágio em parceria e outras atividades de pesquisa também. E agora com o Conecta esses laços se tornaram mais estreitos, né? E olha só, a décima conferência estadual de saúde reúne usuários e gestores do Sistema Único de Saúde em Salvador. Confira. A abertura da décima conferência estadual de saúde reuniu duas mil pessoas para a discussão das políticas públicas do setor. A partir do evento, sairão 21 diretrizes que serão encaminhadas ao Conselho Nacional. No final da conferência sai tanto o relatório da etapa estadual, mas iremos encaminhar as 21 propostas do Estado da Bahia para a política nacional de saúde. Até quarta-feira, o evento aborda questões referentes ao direito à saúde e financiamento do SUS. O médico Drauzio Varela foi convidado para falar sobre saúde pública. É muito importante você trazer as pessoas para perto, porque você tem que definir quais são as linhas. Quem vai aplicar as políticas de saúde e quem é? Não é o secretário. Quem vai aplicar as políticas de saúde são os secretários dos municípios. As pessoas estão ali em contato direto com os problemas de saúde da população. A conferência é realizada pelo Conselho Estadual de Saúde e tem apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde. A segunda conferência estadual que nós realizamos, primeira realizada em 2015, agora em 2019, investimento do governo do Estado na estruturação, mais de 417 municípios, todos os 417 municípios participando, mais de mil delegados. E isso aqui vai trazer informações e propostas para nós ampliarmos e consolidarmos o sistema de saúde em todo o Estado. E olha só, agora chegou a vez do esporte. Gabriel Pires já está aqui com a gente. Boa noite, Gabriel. E traz informações sobre a LCDT, por exemplo. Exatamente, Aline. Muito boa noite. Boa noite para essa volta sua aqui no Wesley Notícias. Você que passou por esses dias de férias, férias merecidas. E a gente vai começar falando sobre a LCDT, que neste final de semana teve a última rodada da fase classificatória. A gente vai ver agora na tela aí, como foram os jogos deste final de semana. O Grêmio venceu o Bahia por 4x3. O Kadid já derrotou... O Kadid foi derrotado pelo Maru por 3x2. O Moicano venceu o SCPP Vitória da Conquista. E o Birigdi venceu o Simonassi. Essa foi a última rodada da fase classificatória. A gente vai ver como ficou a classificação do torneio agora. A classificação do torneio ficou com o Grêmio com 21 pontos. O Birigdi em segundo com 17. A Ponte Preta terceira com 15. O Comercial quarto com 13. O Jurema vem em quinto com 12. Santos com 10 pontos em sexto. Kadija no sétimo lugar com 9 pontos. E o Moicana com 9 pontos também, com 8 pontos em oitavo lugar. Um detalhe é que esses times são os times que vão fazer o mata-mata. São os oito times classificados. E agora a gente vai ver a tabela do mata-mata que vai ser disputada já na próxima semana. O Moicana vai enfrentar o Grêmio já no sábado, dia 13. O Kadija vai pegar o Birigdi. O Santos vai pegar a Ponte Preta. E o Jurema vai pegar o Comercial. E sobre a Copa do Mundo Feminino? Que terminou também nesse domingo, não é isso? Copa do Mundo Feminino que foi um sucesso de audiência, sucesso de público. Uma competição espetacular. E os Estados Unidos venceram a Holanda por 2 a 0. Foi um grande jogo. Os Estados Unidos foram soberanos durante a competição toda. Melhor ataque, melhor defesa. Um timaço. Quarto título dos Estados Unidos na história das Copas do Mundo. Então mostra que um trabalho bem feito, de base, com qualidade, dá bons resultados. É o que falta ao Brasil. E o brasileiro também ficou feliz no domingo, porque teve resultado da Copa América e a Copa América com o Brasil lá na ponta. Isso. O Brasil venceu a Copa América e venceu a Copa América e conquistou seu nono título. Que coisa boa. Isso. Gabriel Pires, então, trazendo aqui pra gente as informações do nosso boletim esportivo desse fim de semana. Na sexta-feira ele volta, não é isso, Gabriel? Com mais informações pra gente. E a gente fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site, surte.esb.br. A gente volta amanhã, às seis da tarde, com mais informação e conteúdo pra você. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá. Batida entre micro-ônibus e caminhão deixa cinco mortos e treze feridos na BR-324. Por causa das mortes, a Prefeitura de Capela do Alto Alegre decreta luto de três dias. Chuva forte atinge a região da Chapada Diamantina e o Rio Lençóis invade ruas. Qualificação é a palavra-chave pra se reposicionar no mercado de trabalho. Sete mil lojas com até 70% de desconto participam da Liquida Bahia em 50 cidades. Nova sede do Neojibá é inaugurada... ... ... ... ... ...